E aí galera, estou aqui com o Virus Cool para fazer uma entrevista com ele sobre o Pro vs. Club. Diga Virus! Fala aí galerinha do mal, belezinha? Como é que vocês estão? Bom, eu acho que, né Chico, você não deu nenhum alô pra mim, né? Fiquei no vácuo, acho que eu vou direto ao ponto. Meu Deus, quando você começa a falar, eu acho que você vai falar mais coisas, eu não fiquei esperando. Que é o Disney nesse vídeo, meu Deus. Então galera, é o seguinte, eu estou aqui hoje, como jogador, tá? Pra fazer um convite a vocês, a comunidade está organizando um evento chamado Pubbers vs Pro. Então, o que é o Pubbers vs Pro, pessoal? O Pubbers vs Pro é um jogo que os jogadores do Pub vão jogar contra um time de jogadores profissionais. Mas qual é o time que vai jogar? O time que vai jogar, gente, foi o campeão do último campeonato de Sixies que teve, que foi a Monster. Porra! É, então assim, esse pessoal do Pub vai ter oportunidade de jogar contra um time da Monster num evento que vai ser casteado. Então vai ser ao vivo, Chico. Vai ser bem interessante, galera. Acho que vai ser um massacre, tô ficando com medo, né? Muito apelão. Pois é, quem será que ganha, né? Será que um time de Sixies ou um time de HL, de Pubeiros? O que será que acontece? Inclusive esses Pubeiros, né, Chico, eles foram escolhidos dos servidores da Tialane e do Bazinga. Então, o que são ditos aí, os servidores mais tryhards, né, de se jogar. Porra, tryhards pra prevar. Então vai ser um embate interessante, né? Uma line de HL Highlander contra uma line de Sixies. Eu acho que é a briga do século. O que você acha, Chico? Acho que vai ser muito tenso, mas eu quero entender. Vai ser oito pessoas contra seis pessoas. Não, vai ser uma line inteira de HL, então são nove players, tá? Então vai ser um Heavy, um Médico, um Demo, um Soldier, um Spy, né? Contra uma line de Sixies, né? Aquela famosa line de Sixies de dois Soldiers, dois Scouts e um Médico, um Demo, né? Normal. Ah, entendi. Então são três mapas que serão jogados, né? Obviamente esses mapas são distribuídos. Exemplo, vai ser um mapa que é bastante jogado nos Sixies, no caso de Badlands. E um mapa que é bastante jogado em Highlander, né? Que é um clássico, Badwater. Que é o Payload Race, né? Que é pra empurrar o carrinho, a bomba, né? E, no caso de empate, vai ser decidido um mapa de Kot, né? King of the Hill. Que é um mapa que ambos as modalidades conseguem jogar e jogam, né? Que também é um clássico, que é o Viaduct Pro. Ah, Viaduct muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, é isso aí, galera. Hoje o papo é rápido, né, Chico? Oh, rapidinho. A comunidade tá organizando esse evento, galera. Então vamos prestigiar, tá? Vamos dar uma olhada. Vai ter uma live no dia 26, tá? Desse mês. 26 do 10, às 21 horas, que é no domingo. Então vai ter a live, vai ser ao vivo, vai ser casteado, narrado pra todo mundo aí. O pessoal vai ter a oportunidade de ouvir e assistir, né? E eu vou deixar os links também que o pessoal me enviou, né? Como divulgação aqui no seu canal, Chico, se você permitir, é claro. Não, não, pode sim, claro. E eu acho que vai ser interessante isso daí, sei lá, 6 pessoas contra 9. Tendo que o pessoal de PUBG vai ter uma vantagem de 3 players a mais. Mas é o conselho, é isso que ele joga em sujo. Isso mesmo, ele joga em sujo. É o conselho pro Spy, fica visível, cara. Fica visível, fica esperando. Só droga médico e mais nada. Mas é isso aí, gente. Mas é isso aí, Chico. É bem bacana, cara. E que bom que a nossa comunidade tá fazendo esse tipo de evento. Então tem bastante coisa aí por vir, né? E é legal. Tá bem movimentado esse último mês aí. Tem muito evento, hein? Pois é, tá bem bacana. Acho que em 2014, cara, foi um ano milagroso pra 32, cara. Na moral. Pois é, cara. Mas esse final de ano, né? Esse segundo semestre aí, tá muito bacana. Nossa. Vai ter coisa pra cá. Imagina no ano que vem, velho. Quando tiver tudo em andamento. Ano que vem promete, hein? Ano que vem promete. Porra. Tem gente pra caramba. Oi. Isso aí, cara. Só queria dar esse recado aí pro seu pessoal. E agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar falando contigo aqui. Claro, de boa. E pedir, encarecidamente aí, que a comunidade compareça. E que dê a esse evento o prestígio que ele merece. Que é bem legal. Vai ser bem divertido. Então o pessoal se divertindo bastante. Quanto mais gente aparecer, vai ter mais eventos igual a esses. E outras pessoas vão participar. Com certeza. Galerinha que tá assistindo também um dia vai participar também. Pode ser no próximo, ou no próximo do próximo. Com certeza. Quanto mais gente tiver vendo, assistindo e comentando, mais desses eventos são feitos com frequência. Então é bacana. Então quanto mais o pessoal prestigiar, mais a comunidade vai ter vontade de produzir pra vocês, jogadores. Então é isso aí, galera. Vamos comparecer. Sim. Galerinha que participa vai ficar conhecido igual o Snow. O Snow agora é o novo tio Chico. Todo mundo ama o Snow. Todo mundo ama o Riras. É isso aí, galera. É isso aí. Temos que dar bom exemplo aí pro pessoal. Então é isso aí, galera. Obrigado, Chico. Valeu. Nada. Valeu, galerinha do mal. Uma boa noite pra vocês. Valeu, galerinha. Valeu. 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 Ei, olha aí, pessoal. Valeu. Piss off, big head! Doc, come on, man! Doc, come on, man! Doc, come on, man! I'm gonna be alone with your lads jingle! Stop it! Where's the sniper behind? 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 There's their teleport behind! There's their teleport behind! There's their teleport behind! There's their teleport behind, Doc! In some place! In some place! Where are the sniper behind? Where are the sniper behind? Yeah, there's my sniper! Where are the sniper? Thank you, Doc! O que é isso? 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 O que é isso?